Mais uma rodada do Brasileirão se aproximando, Flamengo enfrenta o Grêmio no Maraca, vai com tudo, Mengão, pra cima e você pode ganhar prêmio aqui no Coluna do Fla. Basta você acertar o placar exato e os autores dos gols do Flamengo e o primeiro que comentar aqui embaixo, tem que comentar aqui embaixo, o primeiro que comentar leva uma camisa do Coluna na faixa. Então, não perca tempo, já deixa logo seu palpite aí e diga também quem vai fazer o gol pelo lado do Flamengo. O primeiro que acertar, ó, camisinha na faixa do Coluna do Flamengo e o meu palpite pra essa partida é Flamengo 2x1 no Grêmio, mesmo o Grêmio vindo com o time em reserva, eu acho que vai dar trabalho, mas o Mengão vai passar por cima e quem vai fazer os gols do Flamengo, ficou meio apertado, né? Eu acho que o Gerson faz um e também o Rafinha vai deixar o bem, só pra ser inusitado, não quero ninguém igual o meu palpite, Gerson e Rafinha. E o seu palpite já deu? Vai lá, escreve aqui embaixo. Agora eu vou ouvir, a gente vai ouvir junto o palpite do resto da galera, vamos ficar ligados. Meu palpite é Flamengo 3, Grêmio 0, gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Valeu! Fala galera, aqui é o Léo e pra Flamengo e Grêmio 2x0, gols do Gerson e do Bruno Henrique. Valeu! Pra mim 2x0, Mengão, os dois, os dois do Bruno Henrique. Esse é meu palpite, valeu! Fala galera, bolão do Coluna do Fla, palpite de Ricardo Zogbe, Flamengo 2x0, gols de Bruno Henrique e Arrascaeta. O meu palpite pra Flamengo e Grêmio é 2x0 Flamengo, gols de Arrascaeta e Bruno Henrique. Olá coleguinha de Coluna do Fla, sábado tem Flamengo e Grêmio e o Grêmio vai vir com um time mesclado, né? Então, por isso o Flamengo deve ter uma dificuldade e fazer um 3x1 com gols de Bruno Henrique, Mari e do Renier. Renier vai fazer o primeiro gol dele como profissional nesse jogo. Saudações! Fala galera, boa noite. Meu palpite para Flamengo e Grêmio. Flamengo 2, Grêmio 0, gols de Bruno Henrique e Arrascaeta. Um abraço! Fala aí galera, meu palpite vai ser 2x0 pro Flamengo, gols do Pablo Mari e do Bruno Henrique. Um abraço! Fala galera, então é o seguinte, 3x0, Mengão, gols de Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Fala galera da Coluna do Fla, Fábio Monk na área. Sábado, Flamengo 2, Grêmio 1, gols de Arrascaeta e Pablo Marinho de Cabeça. Grande abraço a todos e saudações ao jogo de novo. Fala galera do Coluna é o seguinte, palpite para Flamengo e Grêmio no Maracanã vai ser 2x1 Flamengo, gols de... Aí fica difícil os gols porque a gente não sabe quem vai jogar, mas aí eu vou colocar Bruno Henrique e Gerson. Fala moçada do Bolando, coluna do Fla, Yuri Félio passando pra deixar meu palpite. Desceremos o Grêmio por 2x1 com dois gols do Bruno Henrique. É isso, um abraço. Coluna, palpite para Flamengo e Grêmio. Flamengo 3, Grêmio 1, gols de Gerson, Everton, Ribeiro e Arrascaeta. Saudações no Bruno Henrique. Fala galera, 1x0 Mengão, gol de Bruno Henrique. No palpite aqui, Fabrício Kika é 1x0, gol de Bruno Henrique. Abraço.